Falo tanta coisa enquanto o tempo feio lá lá de mar Me vi sem cair Chego no meu carro e abro o vidro e antes de ir embora E antes de ir embora aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, tô de cara, conta foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu venho que eu vou conseguir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando me enganar? Mãe, é só você fazer assim que eu volto Mãe, é só você fazer assim que eu volto Que eu volto Agora é hora do chão das poderosas que desce, rebota É quando eu acho que agora é que eu não vou conseguir Eu sei que meus olhos que viam Eu quero conectar o perigo Tu só vai dar um traço, é por hoje sim Quando conversar no santo, não esquece de ser Não nasce na pesada, a gente tem poder A merda, a cor, a gente tem poder Alô, morena Eu vim pra ver sua vermelha Estou chegando no silêncio do tabu Mas não repare, meu amor Meu pandeiro, meu pandeiro Ah, valeu da madrugada molhou Molhou, molhou, molhou Mas o samba contínuo Caminhando e cantando Na vermelha da luzão Eu vou cantar com alegria Eu vou alegar meu coração Eu vou cantar com alegria No rosto O que eu fiz De fazer A vestida do Morda Ela está aqui Pra te levantar De muito Se quiser cair E sem Tendo de um cinturão Ai nós convida Porque sabe que elas vem De transporte nós também De ronete um mil e cem Kawasaki, tem bandite R e R e cem também Contando os plaques de cem Dentro de um cinturão Ai nós convida Porque sabe que elas vem De transporte nós também De ronete um mil e cem Kawasaki, tem bandite R e R e cem também